Neste domingo, mais de 40 mil pessoas são esperadas na missa de canonização da Irmã Dulce, no Vaticano, na Itália. O vice-presidente Hamilton Mourão está em Roma para a cerimônia. Além de participar do evento, ele vai aproveitar a viagem para se encontrar com representantes da Santa Sé e empresários interessados em investir aqui no Brasil. Marcaram e veio de longe. Foram 16 horas de Fortaleza até a Itália para acompanhar a missa de canonização da Irmã Dulce. É a primeira canonização que eu assisto por 60 anos de jornalismo. Isso é uma coisa inédita na vida de qualquer cidadão. É aqui na Praça de São Pedro, no Vaticano, que o Papa Francisco vai anunciar no próximo domingo a canonização da Irmã Dulce. Mais de 40 mil pessoas são esperadas para este momento histórico, a santificação da primeira santa brasileira, a Santa Dulce. O vice-presidente Hamilton Mourão, que também vai participar da cerimônia, falou com a imprensa na Embaixada do Brasil e disse que pretende aprofundar as parcerias econômicas entre os dois países. Mourão também vai se encontrar com representantes do governo italiano e da Santa Sé. A palavra-chave na economia se chama confiança. O que eu quero é transmitir isso para esses representantes, de modo que eles se sintam tranquilos para investirem no Brasil, continuarem com o investimento que já tem lá e, dessa forma, com esses investimentos, cooperarem com a criação e geração de emprego e renda.